Eu não ensaiei não, viu? Vamos ver se saiu Já aluguei a chacra, já chamei a javinha Só uma selência nada, só uma escapê de linha Aumenta o som aí que a putaria De verdade, empurra o risco dela Que ela ficará à vontade Já aluguei a chacra, já chamei a javinha Só uma selência nada, só uma escapê de linha Aumenta o som aí que a putaria De verdade, empurra o risco dela Que ela ficará à vontade E empurra o risco dela, até ela ficará à vontade Já aluguei a chacra, já chamei a javinha Só uma selência nada, só uma escapê de linha Aumenta o som aí que a putaria de verdade E empurra o risco dela, até ela ficará à vontade Já chamei a javinha, só uma selência nada Só uma escapê de linha E empurra o risco dela, até ela ficará à vontade Eu não ensaiei não, viu? Vamos ver se ensaiei Vira de novo, então vai vira de novo Já aluguei a chacra, já chamei a javinha Só uma selência nada, só uma escapê de linha Aumenta o som aí que a putaria de verdade E empurra o risco dela, até ela ficará à vontade Já aluguei a chacra, já chamei a javinha Só uma selência nada, só uma escapê de linha Aumenta o som aí que a putaria de verdade E empurra o risco dela, até ela ficará à vontade Eu não ensaiei não, viu? Tá bom, tá? Ela capricha pra sentada, ficando estimada Ela é teletronada, não tem dó de mim Quando eu chamo ela, ela faz o gemidinho Ela é louvada, ela é jovem Ela é maldita, ela é louvada, sentando em câmera Eu tô só, só caprichando Ela faz o gemidinho Tá alto, viu aqui ó O agudo Só um pouquinho mais lá Baixar um pouquinho, baixar um pouquinho Agudo Ai, 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 ai Teclado, viu? Teclado Salvada, ela é janela Ela capricha na sentada Que cana e canela Não tem dó de mim Quando eu pego ela, ela faz o gênero Ela é salvada, ela é janela Ela capricha na sentada Que cana e canela Não tem dó de mim Quando eu pego ela, ela faz o mar Veninha assim Ai, 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 ai Bora vaqueiro, bora vaqueiro Você não tá entendendo não, velho Chama, chama vai Bora, meu vaqueiro, bora, meu vaqueiro Chama, quer dizer, chama Já passou por aqui, meu parceiro Anderson Lenz, o boizinho O boizinho tá no mato agora, o boizinho Vem pra cá, macho, até que o bebê boi Vem pra cá, bora, vai, vai Bora, vai, vai, vai Bora, vaqueiro, Juliel, Juliel Bora de colar, aceito Vai, vem, cê tá, tu vai Vem pra cá, bora Vai, vem, cê tá, tu vai Bora, Larissa, Tatiana Galera, barreira branca com nós Vem cê tá, tu vai E vai subindo Tupi, 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 te mandou, tu vai jogar pra ela, vem jogando a checa e vai subindo Vai, 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 vem sentado, vai Vai, vai, vem sentado, vai, 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 vem sentado Vitor Vitor Vito Vittim, me mandou, tu vai jogar pra ela, vem jogando a checa e vai subindo Eu tô vendo o pitinho, mandou, tu vai jogar pra ela, tem jogada checa e vai subindo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bora de mar, bora de mar Essa daqui é a cara do Julião, viu? Géuzinho se fez Galerinha que vem do furamão, gostei com nós aí, ó Aquele abraço, aquele abraço Para o Tendomínios Tchau, garoto O calo tá aumentando, tá quase quarenta graus A salvinha de biquíni da praia passando mal O calo tá aumentando, quase quarenta graus A salvinha de biquíni da praia passando mal Manda um papo, reato peça que céu ahendeço Descer com a mãozinha na cabeça, eu vingo a peça Descer com a mãozinha na cabeça, eu vingo a peça Vai mostrar como é que faz Ripe na bunda e vai Jogando pra trás Ripe na bunda e vai Repinador e vai jogando Não muda a posição, vira de gostar Me bota mais um pouco de grava pra mim, vai Red Ladin, Red Ladin, Red Ladin Só abaixa um pouco do agudo Red Ladin, Agudão, do médio Red Ladin, Tiladin, Tiladin Só um pouquinho, vai Red Ladin, Red Ladin, oh Red Ladin, Red Ladin, Tiladin, Tiladin Joga só um pouquinho de grava, só um pouquinho, vai Aumenta, um pouquinho mais de grava Isso, ó Chama, rapido Cara, dançou, bora Assim, ó O calo tá aumentando, tá quase 40 graus As alvinhas de biquíni na praia passando, não O calo tá aumentando, quase 40 graus Alvinhas de biquíni na praia passando, não Mandaram um recado e peço que cê abendeça Mandaram um recado e peço que cê abendeça Desce, eu digo, desce Eu digo, desce Desce com a mãozinha na cabeça Desce, eu digo, desce Desce com a mãozinha na cabeça Desce com a mãozinha Desce com a mãozinha Desce com a mãozinha Desce com a mãozinha Tem que cuidar, tem que cuidar 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 Olha o vaqueiro Tem que cuidar, tem que cuidar Tem que cuidar, tem que cuidar Eita Tem que cuidar Tem que cuidar, tem que cuidar Tá roçando, tá roçando E subindo o poeirão Eu dançando Eu nunca vi coisa melhor Eu danço com a doida Com a doida Com a doida E subindo o poeirão Eu danço com a doida Arrastando o pé no chão Arrastando, arrastando E subindo o poeirão Atenção Atenção você que tá do outro lado da pista aí Chega pra cá vem Vamos se arriscar não Chega pra cá que tem espaço viu Esse espaço foi conduzido através de vocês viu Chega pra cá vem Vamos se arriscar não que o perigo tá em cima Depois de altas cachaça Ninguém de ninguém A vaqueirinha só para quando der câimbra É, vaqueirinha Gelzinho C10 É pra dançar, menino Cuidado que eu tô de olho Não faça isso E ó que cai do cavalo É, amanhã eu achei Tô morrendo da saudade que eu sei Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró Lembrando de você Saudade da porra Doi meu coração O feito não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Feito nem a vida Ô, saudade da bexiga Volta Volta, volta pro seu vaqueiro Volta, amor Volta pro seu galê Volta, pisar pro seu vaqueiro Volta, amor Volta pro seu galê Volta, volta Volta, volta pro seu galê Volta, amor Volta pro seu galê Volta, volta pro seu vaqueiro Volta, amor Volta pro seu galê Volta, volta pro seu galê Vinha do que tenham louco Tua na bolha E ó que cai do cavalo Sem turma não tem vaqueiro não, homem que chama na porta Sem turma e na vida, com saudade da mexiga Volta, volta pro seu aqui, volta, amor, volta pro seu galê Volta, volta pro seu... Tô puxindo e dá um rio Volta pro seu galê, volta, amor, pro seu baque Volta, amor, volta pro seu galê Volta, volta pro seu baque Volta, amor, volta pro seu galê Volta, Celino, fala e dá um zangado, tá com nós, amigo Volta, Nalda, Volta, Nalda Chama É pra dançar, papai, pra dançar, até de manhã, viu? Meu parceiro Naldo Celisangelo, aqui é o abraço Galera, sempre junto de Churaco, do Vitor Meu parceiro Zé Brasile também Domingos Mistura mais um que eu quero ouvir, seu menino Géodinho C3 Tatieri Larissa, aqui é o abraço Bora dançar, bora Deixa comigo, deixa Arruchado e vai Ela vem pra dançar, bora Bora da cidade, bora Rebola, desci, a bola vem rimado, rimado Ai, cara! Bora, Valdeci, bora, boinha! Galera, que veio de laje, bora! Meu parceiro, Nicolau! Ei, Nicolau, tá com nós! Chama! Será bem todo boa, mais novinha Fica a vontade, descendo na maldade Que já quer desagradagem, é de poder acusar Viva relaxado, cabeça na sentada, cabeça na rebalada Mostra a habilidade que essa rapa tem Tu mostra seu paleto, rebola, neném Tu mostra a habilidade Ei, noizinho! Tu mostra seu paleto, rebola, neném Ela vem de quadro Rebola, desci, a bola vem de quadro, de quadro Ai, cara! Ela vem de quadro, de quadro Rebola, desci, a bola vem de quadro Para, Vitor! Ai, cara! Vai, que de boi! Vai! É, não! Jéuzinho, cedei! Bora, toinha! Ah, os pressos também, viu? Oh, meu! Rei de capitão de campo Caba, rebola, de forró Bora, Júlio César! Chama, mano! Hoje tem forró, tem que ser A noite toda quero ver você dançar Dançar, dançar Hoje tem forró, tem que ser Cajazinha, rapariga, até Bora, socorrinha! Chama, chama ela que ela vem Toca, porra, bota, ela pra dançar Chama, chama ela que ela vem Toca, porra, bota, ela pra dançar A loura, morena e a rua Morena e a rua A loura, morena e a rua Empurra! A loura, morena e a rua Meu parceiro Celino Vale, então, sacada, aquele abraço Tá com nós, tá com nós Rinalda Feliz Anjo, meu parceiro Naldo Aquele abraço Tempizeiro A noite toda quero ver você Dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem pizeiro Cajazinha, rapariga, até o dia Tchama, chama ela que ela vem Toca, porra, bota, ela pra dançar Tchama, chama ela que ela vem Toca, porra, bota, ela pra dançar A loura, morena e a rua Morena e a loura, morena e a rua Moura, morena e a rua Moura, morena e a rua A loura, morena e a rua Moura, 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 morena e a rua Segura baixinho, porra, segura, viu? Bora, rebudinho, bora, rebudinho A caralho do meu querido é com nós aí, ó Bora, Isaac Para cima, olha aqui no abraço Bora, Nilson, Romilson Epa, carceira, continua Cristiano Vidal, Luiz, meu parceiro Sega lá, Loura, Cristóvão Bora, Jean, bora, Jean Daílson, bora, Giovanni Segura, segura Bora, Júlio César, bora, Daílson Gustavo Mesquita, meu parceiro Bora, Lourdes Géozinho, C10 Um abração pro Boteco da Comagia, hein, com nós Tá indo embora agora Porta de carro importado, uma salva todo lado Dinheiro caindo, acompanho, tô contando o recado No mundo torna alta Tem muito fora da capa Não tem movimento, tem venta, só não me conta É saca Apenha uma cama ou de força Trazendo as cartas Hoje a festa é na fazenda Pra quem tem papel é barraga E não é boca que freca Como é que dá? Sou fazendeiro Aqui a gente encontra por ar Sem mil cabeças de boi Eu faço em dinheiro Enquanto eu vou gastando no chão Ganhar o seu mais funeste É passe igual a estrela no céu É contar o meu gatinho É passe Igual com a estrela no céu É contar o meu gatinho Pode investir que é sucesso, Jaqueiro Demoreza não, velho Mostra que é da perrinha Tchau Pronto, é assim mesmo Fica aí na corda Eu tô contando o recado Porque não é nada Nem coisa não é da capa Não tem movimento, tem venta Só não fico na ressaca É a minha vaca Loura e pousa Trazendo as caras Hoje a festinha dá pra ventar Aqui tem papel é barraga E não é pouco não Deixa de comprar O que é que dá? Sou fazendeiro Aqui a gente encontra por ar Sem mil cabeças de boi Sou fazendeiro Enquanto eu vou gastando no chão Já nasceu mais um déficit É passe igual a estrela no céu É contar o meu gatinho É passe Vem pra contar a estrela no céu Me contar o meu gatinho, é fácil Vem pra contar a estrela no céu Me contar o meu gatinho, é fácil Vem pra contar a estrela no céu Me contar o meu gatinho Vai pra ser virado, Carlinhos, graça Vai pra ser virado, Carlinhos, graça Vai pra ser virado, Júnior Eu queria ver vocês dançando Aqui, ó, aqui tá bom Ano que vem, ano que vem não Aqui pro final do ano eu ajeito Vou deixar no jeito pra dançar Pra eu ver vocês Vai pra boneco junto lá, seu paquete Zéuzinho, cê beijos Recanto, cajueiro E lá, gente, cê tá com nóis Marco, pera, marco, pera, marco, pera Marco, pera, marco, pera, marco, pera Ó Marco, pera, marco, pera, marco, pera, marco, pera Eu tô nem aí, nem é para a Xilena Eu tô nem aí, eu tô nem para a Carlene Eu tô nem aí, eu tô nem aí Socorrinha, aquele abraço Vou beber Vira, deixa eu amar, tô com você, Tudim Vira, deixa eu amar, tô com você, Tudim Vou deprimir, tá aí Vou deprimir, tá aí Vou deprimir, tá aí Marco, pera, marco, pera, marco, pera, marco, pera Mais oh beira, mais oh beira... Mais oh beira, mais oh beira. Para o Juscelo. Não deixa ele não. Mais oh beira, mais oh beira. Mais oh beira, mais oh beira... Mais oh beira, mais oh beira. Eu tô nem aí. Vou viver meu, não me desci. Tô nem aí, tô nem aí. Tô ver se eu tô nem aí. Venir me desci. Tô nem aí, nem aí. Eu vou viver, bora! Eu não diga deste bar. Macupeiro, Macupeiro, Macupeiro Ei, é gel, não chove não, né? Bautão do Macupeiro, vai! Comigo que eu sou o Macupeiro Eu sou, eu sou da América Comigo que eu sou o Macupeiro Eu sou, eu sou da América Comigo que eu sou o Macupeiro Eu sou o Macupeiro Eu sou da América Agora todo mundo vai ter que bailar Ai papai Ai Vai ter que bailar Agora todo mundo vai ter que bailar É isso aí Eita carne, meu padre, vai, meu padre, que eu tô fácil Eita carne, meu padre, vai, meu padre Ei, Vitória, meu padre, banha Ei, você não tá entendendo não Pensa na manhã que toca em forra, vacaninha Aí dança, tem que respeito, hein? Vai! Mago-beira, mago-beira, mago-beira Mago-beira, mago-beira, mago-beira Mago-beira, mago-beira, mago-beira Mago-beira, mago-beira, mago-beira Já vai? Deu certo alguma coisa? Eu também ia Vamos, tá certo, viu? Eu também ia, também ia Eu vou no teu família de chineto Eu também ia Eu também ia, também ia Eu também ia Eu também ia deixando, mas Eu tá comendo você, do mim Eu também ia deixando, mas Eu tá comendo você, do mim Eu tô comendo primeiro, pai Eu tô comendo primeiro, pai O carro do maçabe tá de saída Mago-beira, mago-beira, mago-beira Mário Gilberto, Carleiro Luscoz, Abraço Corrinha E o parceiro Juscelinho do Vale, dá um sangue lá com nós Galerinha dá um sangue lá com nós aí também Meu parceiro Elivaldo, meu parceiro Corrinha, rapaz Ivanilda, Vaquera Edivaldo Galera, eu chego mais em peso, bai Agora chego feliz para fazerzinha Ai, papai Respeita a firma, meu filho Ei, toma um cabalho, toma Ei, boy Juscelinho, seu Deus Rapaz, tô lhe vendo, tô com ciúme de você agora, viu Vou mandar lhe encapar, viu Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser A descansar a bandioga Quando me chamar, me chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O barco é quando você me chama de amor Você mais sempre fala de mim Quando eu não viver mais nada a ti Eu sei que você vai só arrepender Mas é tarde demais pra você Você mais sempre fala de mim Quando eu não viver mais nada a ti Eu sei que você vai só arrepender Mas é tarde demais pra você Quando me chamar Eu não vou pra mim Eu não vou pra mim Nossa amor acabou Quando me chamar Eu não vou pra mim Chamar Eu não vou pra mim Chamar Eu não vou O barco é quando você me chama de amor Agora Maciá Vai da Silvana Vai do Juliá E seu sujo aqui no abraço Chega Eu chico não foge não Pode dar com o podião em duro Já já é recém Já já é recém Já levo no furamão que vem contigo mais Vou salvo no barrilha branca Não treve Carminha que é o braço Já vai meu filho Obrigado pela presença Tudo começou assim Numa festa de borra Ela estava sozinha Eu também estava só E o cantor mandou amor Não levanta o copo Onde é Barça Maria É o galera da Manco Nós Tá dançando esse porrozinho Sazá safadinho Sazá, ô safadinho Minhas pernas vêm com a canela Tá dançando esse porrozinho Tá dançando esse porrozinho Tá dançando esse porrozinho Tá dançando esse porrozinho Se dançar não é desigir Sem imagem Sem imagem Meu parceiro Pedro, rapaz Dança, 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 divulgação Sinta-se não é desse jeito, a gente vem em cima de mim Salomar, meu parceiro! Tudo começou assim, foi uma festa linda Ela estava sozinha, eu também estava só E o cantor batomando Eu amo meu papo Tá cheio, eu tô novinha Eu não gosto de novinha não Dança, 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 safado Minhas pernas dentro dela Dançando esse morrozinho Dança, dança, safado Fico no ar até de manhã E dança, 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 safado E dança, dança, safado Aviso pra ele Eita, menino Ei, cachaça do carro Zéuzinho, cê bem Agora o Leizinho cantou Leizinho namorou o puto de rica tonta Esse era o... E olha onde que a gente chegou Eu tô louca que tudo Cadê? Valeu a verdade que Deus quiser Por isso você é o nome do minha mulher De tudo o pensamento nosso chegou A aliança no meio do brilho é nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido No lugar que todo mundo dominou Sempre se fala e seja o que Deus quiser Eu sou seu homem do minha mulher Sem tudo o pensamento nosso chegou A aliança no meio do brilho é nosso amor Obrigado Eu e você já tava escrito nas estrelas E a gente quer Baixa o brilho vai Tonta pra mim Eu conheço teu dedo Eu e você já tava escrito nas estrelas E baixa o brilho vai E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Sem você não faz sentido Fica passeando aqui comigo Eu te amo tanto Galerinha de loja, aqui é o braço Aí se mudiu meus ouvidos Eu e o Ano Solinhos Para pro piseiro, bora Eu e o Ano Solinhos